Estamos aqui como um pequeno Uta Raptor, jovem, ainda não completamente adulto, falta muito tempo na verdade pra gente ficar grande, mas estamos no caminho, eu até já sei aonde eu devo ir, eu infelizmente como sempre fui abandonado aqui pela minha família, é normal né, a família não gosta de mim, não gosta. Outra vez? Outra vez, vamos ver se localizamos alguma coisa, algumas pegadas de repente, deixa eu ver, não, nada. Caraca, nem água a gente farejou. Se eu não me engano, esse local que eu estou indo agora é o chamado Vale dos Paras, de repente podemos encontrar algo ali, eu acho que eu estou vendo algo na verdade, lá na frente ó, parece que é alguma coisa deitada, mas eu não tenho certeza. Vamos verificar, é só ir reto aqui. Olha só o que que eu encontrei enquanto estava tentando chegar aqui no Vale dos Paras, um Galimimus, ele está sentadinho ali de boa. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Vou mandar uma dancinha para ele, opa, 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 eu tenho que cuidar para não cair, e é complicado galera. Na realidade, eu acho que eu nem vou conseguir dar muito dano nele, porque ele parece ser um Galimimus adulto, ele está preso ali, tadinho dele, mas eu estou com muita fome. Nossa, e vai demorar ainda para crescer, olha só, muito tempo. É, eu acho que a gente vai ter que deixar esse Galimimus, bora, 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 vamos correr. Eu estou com medo também, porque eu acho que eu ouvi alguma coisa ali atrás, tipo um Velociraptor, se for um Velociraptor a gente já era, sério, porque eu não tenho o que fazer. O Galimimus ali de boa, ele deve ter caído daqui mais ou menos, como é que ele sobreviveu, velho? Não faço a menor ideia. Tá, vamos sair e vamos deixar ele ali. É que se a gente for atacar ele, ele vai querer revidar, e um chute dele eu vou para o além. Então, vamos deixar ele ali de boa, né, tranquilão. Aquele Galimimus já conseguiu sair de lá, aliás, ele está comendo, não dá para ver daqui porque está muito longe. Bom, eu escutei muito baixo, vocês não têm noção, mas muito baixo. Eu acho que era o grupinho de Velociraptores. Sério, muito baixo, foi para cá. Provavelmente eles devem estar se afastando daqui e não se aproximando. Ah, infelizmente, então vamos tentar, né, vamos dar uma pernada para tentar encontrá-los. Já está ficando de noite, então vai ser um pouco ruim porque, como eu não sou adulto, ainda sou pequenininho, a gente vai ter um problema, né. Os dilos, sério, os dilos conseguem enxergar muito bem no escuro. Então a gente vai tomar... Bem legal. Se eles encontrarem. Com certeza vão querer nosso corpite. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Vou indo reto aqui. Ó, escutei um aerodromeus aqui atrás, ia ser bom pegar ele, mas... Até achar ele aqui... E eu acho que os caras não estão longe. Se eu escutei, então não estão longe. Não tanto assim. Só se eles estiverem se afastando de fato, aí vai ser um problema. É mesmo, é? Estou escutando alguma coisa por aqui. Nossa, eu vou morrer de fome. Ó, aqui. Para cá. Ouviram? Ai, o velo ali, velho. Não, não, não. Socorro, socorro. Socorro. Nossa, o velo ali, velho, como me pegou. Ah, o pior é que eu tenho que eliminar aquele velo, velho. Ali, ali, ó. Eu estou com muita fome. Vou tentar mordê-lo. Bora, bora, bora. Aqui. Toma, mordi. Aí, eliminei. Caraca. Ainda bem, velho. Sério. Ó, escutei mais Uta. Aqui em volta. Vai, come. Só tenho que me alimentar um pouco. Caraca, a caça virou um caçador. Toma essa, vê-lo. Eu queria me pegar. Aí, ó. Muito bom. Tudo foi bem. Eu tenho que encontrá-los, esses Uta Raptores. Espera aí, mais um pouquinho. É bom que eu me alimento bastante com essa carcaça. Aí, depois, eu posso demorar para encontrar outro. Aí, ó. Onde está de estar bem? Está bem. Vou dar um grito aqui. Vamos ver se algum Uta me responde. Aí, ó. Para baixo. Por aqui. Ó, outro. Escutem o Utinha também. Manda a amizade. Aqui, ó. Para cá. Bora! Aqui. Aqui na frente. Estou perto. Ó. Caraca. Grito muito alto. Deve ser aqui. Não é possível. Aqui, cheguei numa pedra. Deixa eu ver. Vou dar uma amizade aqui aleatória. Ali, ó. Estou vendo. Manda a amizade. Caraca, ali em cima, ó. Caraca, meio sinistro também, ó. Aparentemente, eles me aceitaram. Não tenho certeza. Vamos subir aqui. Vamos dar uma amizade. E aí, família? Tudo bem? Bem difícil de eu subir. Ih, rapaz. Estou cansado agora. Vamos sentar bem aqui na ponta. Aí, ó. Encontrei uma família. Depois de ter sido abandonado, encontrei um galho. Quase ter sido caçado por um Velociraptor sinistrinho. Consegui aqui chegar. E arrumar uma família. Caraca, quase que eu caí, velho. Olha aqui o outro pequeno. Bem pequeno. Tranquilo? Manda a amizade. Isso aí. Pode deitar, que é só toda a passagem aqui, ó. Aí, pronto. Consegui. Pera aí. Aqui, ó. Aí. Agora vamos deitar. E ficar de boa. E, beleza. Eu também já estou quase grande, ó. Quase 900. Uma eternidade depois. Opa. Tem alguma coisa aqui. Eu já estou crescendo, como vocês podem ver. Olha só. Estou grandão. Eles me acolheram aqui. Mas, provavelmente, eu vou ter que lutar contra o líder deles. Eu não sei se é, tipo, um ritual. Ou simplesmente porque ele quer lutar comigo mesmo. Eu não sei porquê. Mas, aparentemente, a gente vai ter que lutar aqui daqui a pouquinho. Eu acho que é um ritual deles. Vou dar uma ameaçada até. Porque, pelo que falaram, era para ameaçar quando fosse para começar. Quando eu estivesse pronto. Estou pronto já. Vamos lá, né? Tudo bem que eu sou pequeno. Eu recém cresci, como vocês podem ver. Aqui, ó. Dei uma ameaçada. Ih, ele pulou para lá. Não quer mais. Mas, não vai ter ritual mais. Ó, desistiu ali, ó. Beleza, né? Tranquilo. Eu achei que ia ter um ritualzito. O que? O que? O que? O que que aconteceu? Cara, o cara simplesmente... E eu comendo aqui, eu e o outro. Ela fez... Na verdade, é uma fêmea. Ela fez um ninho ali, ó. Ó, aqui um ninho. Vou colocar comida no ninho, então. Vamos lá. Pronto. Beleza. Coloquei comida. Caraca. Sério, que bizarrice. Primeiro, me desafiam para lutar. E agora, simplesmente, tem um infarto aqui. Sei lá o que aconteceu. Tá bom, né? Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando para vocês comentarem aí embaixo o que que aconteceu com esse Yuta Raptor. Sério, comentem aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Como vocês viram, já estou grande. Então, tá tudo beleza? Nosso objetivo já foi concluído. De encontrar uma família e conseguir crescer. Tem uma avinha ali que eu posso caçar depois. Até para encher o ninho aqui. Se bem que o ninho já está quase cheio. Não, não. Ainda falta 300. Bom, enfim. A gente vai ficando por aqui, então. Valeu a todos. Muito obrigado por terem assistido. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. E aí